Olá pessoal, estejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, eu espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha do seu computador, do seu Smart TV, do seu celular, de onde quer que você esteja assistindo aqui a transmissão dessa aula, de onde quer que você esteja aí também ao redor do país, se você está falando de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo, do Nordeste, do Ceará, do região Sul do país, hoje nós temos aqui o pessoal que acompanha o canal de fora do país também, pessoal da Angola, do Equador, da Colômbia, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais esse encontro, mais essa aula aqui nesse canal e eu espero que você esteja animado aí, porque o nosso tema de hoje é qual sessão hidráulica eu devo utilizar no meu canal de macrodrenagem, tá? Então pessoal, esse é um tema que vem basicamente ali na raiz, na adoção de uma solução, vem na origem, vem no gênese, ou seja, se nós vamos trabalhar com algum projeto de macrodrenagem e nesse projeto de macrodrenagem nós vamos precisar ir trabalhar, projetar um trecho de uma canalização específica, bom, aí nós temos um questionamento inicial, qual vai ser a geometria, qual vai ser a sessão que eu vou utilizar para essa macrodrenagem? Então olha só, eu posso ter uma sessão retangular, posso ter uma sessão trapezoidal, posso ter uma sessão duplo trapézio, posso ter diversos tipos de materiais, então como que eu vou definir isso, né? Me parece que é algo muito multifatorial, não depende só da análise hidráulica da coisa, mas também às vezes não cabe uma determinada sessão num córrego que a gente vai trabalhar, né? Porque já está tomado ali pelas casas, já foi urbanizado ali até a parte da margem, né? Ou a margem já foi urbanizada, foi feita até casa em cima do córrego, então é muito mais complexo, né? Do que só tem ali no livro, né? De ter uma sessão retangular, trapezoidal... Não, no dia a dia são muitos fatores práticos que você aí que vai projetar esse canal, você que vai tomar essa decisão, vai especificar, vai trabalhar com um tipo ou outro ali de sessão, vai precisar tomar essa decisão no dia a dia. Às vezes o solo da fundação é muito mole, então como é que eu vou trabalhar com uma solução XYZ, apoiado num solo geleia, como é que vai fazer? Então, todas essas variáveis que fogem, né? Somente da bolha hidráulica, mas são outras as variáveis que a gente tem que ter uma visão multifatorial aqui, vão nos levar para uma solução ou para outra solução, para uma sessão ou para outra sessão. Então é isso que nós vamos ver aqui justamente nessa aula de hoje, tá? Antes de começar, eu queria me apresentar para você, porque eu sei que muitos aqui já me acompanham de longa data, então já acompanham o meu trabalho aqui na internet, ou já me conhecem pessoalmente, mas outros estão chegando aqui, é a primeira vez, primeiro contato, então seja muito bem-vindo aqui, né? A nossa aula, e esse daqui é o meu canal, onde nós fazemos aulas aqui voltadas para temas de drenagem, hidrologia, hidráulica, modelagem e afins, tá? Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, atuo nesse mercado já há 14 anos aí, colocando a mão na massa, ou melhor, a mão na água, né? Nessa área, e há três anos atrás eu comecei a compartilhar um pouco dos meus conhecimentos aqui na internet, através das redes sociais, são esses canais de comunicação que a gente tem, que a gente consegue se conectar mesmo estando distante muitas vezes, né? Então, canal aqui do YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e outros aí que nós temos hoje, né? Dentro desse pacote aí da internet. Então, três anos atrás comecei a compartilhar esse conhecimento e ao longo dessa jornada, nós tivemos diversas ações, como aulas aqui, como essa daqui, apostilas, planilhas de cálculo, treinamentos, né? Hoje nós temos uma plataforma de capacitação chamada Sobre as Águas, e nessa plataforma nós temos diversos treinamentos ali, para você poder se capacitar nessa área de drenagem, hidrologia, hidráulica, modelagem e afins, né? Nós temos também o nosso site barra blog com diversos artigos ali gratuitos, né? Para você acessar lá, estudar o artigo, que ele é mais aprofundado do que o convencional que a gente vê hoje no mercado. Então, lá nós damos exemplos práticos, não na massa, passo a passo, né? Então, o site se chama sobreasaguas.com, vai estar na descrição desse vídeo. Todos os artigos gratuitos, você pode entrar lá, ter acesso a tudo, baixar, estudar, imprimir. Então, fique à vontade, ok? Nós temos também o nosso programa de pós-graduação, né? Que pode aí te tornar um especialista nessa área. Então, hoje em dia, nós basicamente quase não temos pós-graduação focada em drenagem. Por isso que nós criamos a nossa pós-graduação focada 100% em drenagem. Para você aprender microdrenagem, macrodrenagem, geoprocessamento aplicado na drenagem, REC RAS, REC HMS, SWIM, OpenFone, drenagem rodoviária, mineração e muito mais, tá? Então, projeto aí que nós já estartamos no ano passado. Estamos indo para a nossa turma 2, que inclusive estamos com as inscrições abertas também para essa pós-graduação, link na descrição também, beleza? E fizemos ao longo desses 3 anos também algumas edições de minicursos gratuitos de drenagem urbana. Esses minicursos são minicursos aí de 8 horas de duração, são 4 aulas de 2 horas cada aula. São 100% gratuitos, nós fizemos diversas edições aí no passado, onde nós tivemos dezenas aí de milhares de profissionais que já participaram nesse acumulado, tá? E hoje, pessoal, queria também, até falando da questão do minicurso, nós temos uma nova edição do minicurso aí pela frente. Então, se você não sabia desse minicurso, nunca participou ou já participou, quer atualizar o conhecimento, fica a dica aí para vocês, que nós vamos começar com essa nova edição no dia 1 de julho, tá? Dia 1 de julho vai ser a nossa primeira aula. Esse minicurso, né, que vem de encontro com todo o nosso trabalho aqui também na internet, de fazer com que você aí do outro lado, domine a drenagem urbana, fature 10 mil reais com projetos e consultorias nessa área, tá? Então, participando aqui desse minicurso, você vai ter acesso a essas 4 aulas, que vão ser aqui 4 encontros, cada aula de 2 horas aí de duração, o que vai gerar para você também um certificado aí gratuito, assim que você finalizar o nosso minicurso, você vai receber esse certificado aí no seu e-mail, certificando basicamente que você participou desse minicurso e obteve esses conhecimentos aí que nós vamos passar para vocês, beleza? Então, as aulas vão ser no dia 1, no dia 3, no dia 5 e no dia 8 de julho, tá? Então, o link aí na descrição, faça a sua inscrição para você receber todo o material pedagógico que nós temos aí enviado para os nossos alunos, entre também no nosso grupo do WhatsApp, porque lá nós vamos ter essa interação com os alunos e participe aí do nosso minicurso de drenagem urbana, beleza? Então, pessoal, se você... a gente começar com o pé direito aqui, se você gosta desses temas de drenagem, biologia hidráulica, modelagem, já deixa o seu like nesse vídeo, porque eu não sei se você sabe, mas o YouTube aqui, ele apresenta esse vídeo para outros profissionais, outros estudantes, né? Quando ele enxerga que esse vídeo tem uma certa relevância. E para ele enxergar que esse vídeo tem uma relevância, ele precisa enxergar que teve interação nesse vídeo. Então, quando você deixa um like, você ajuda a mandar mensagem para o YouTube. YouTube, esse vídeo aqui é importante para a nossa comunidade de engenharia, para nós dreneiros aí, para nós trabalhamos com hidrologia, os hidrólogos. Então, esse vídeo é importante. E aí o YouTube pega esse vídeo e apresenta para outros profissionais. Então, quando você deixa um like, você ajuda outros profissionais aí também na nossa área de engenharia, arquitetura e estudantes, tá? Se você já conhece, inclusive, um ou outro profissional, um ou outro estudante que faz parte do seu ciclo social, já clica aí no botãozinho de compartilhar e manda para ele direto para você. Ah, meu amigo, isso aqui é um vídeo bacana. Você que trabalha com projetos de macro de drenagem, dá uma olhada aqui nesse passo a passo, nesses critérios que o professor José tem aplicado aí nos 14 anos de atuação que vão fazer sentido para você. E se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, não perca tempo. Nosso canal está com mais de 20 mil inscritos. Para a área de drenagem é algo absurdo, né? Algo absurdo. Mas, dentro do YouTube, é mais um na fila do pão, porque a gente tem canais de milhões de inscritos. Então, para você assistir um vídeo aqui e depois perder o nosso canal aí no meio do YouTube, que é um zilhão de canais, é muito fácil. Então, garanta a sua inscrição para você estar por dentro de todos os conteúdos que nós temos aqui desenvolvido para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês novamente. E eu separei esse tema aqui, então, né? Qual sessão hidráulica devo utilizar no meu canal de macro-drenagem, tá? Separei aqui em quatro tópicos muito importantes, beleza? Então, o que são canalizações? Talvez você ainda nunca atuou com uma canalização de macro-drenagem, tenha um pouco de dúvida nesse aspecto. A gente vai clarear logo de início. No segundo ponto, a gente já deixa um ponto de alerta, um ponto de cuidado muito importante, tá? Então, as canalizações são soluções que a gente vai ver aqui no âmbito de drenagem. Mas a gente vai ver também que existem cuidados muito importantes para que você é engenheiro, você ainda que está se formando em engenharia, arquitetura, engenharia civil, ambiental, sanitarista, hídrica, agrônomo, né? Se você está nesse caminho de formação e já está formado, esse ponto aqui é muito importante, tá? Para você tomar cuidado e é um ponto mais de conscientização mesmo, né? Um ponto mais conceitual de visão de projeto, de visão de drenagem, ok? O terceiro ponto, pessoal, quais são as sessões mais usuais? Quais são os tipos de sessões mais usuais? Então, se você pegar o seu carro e sair aí pela cidade e ir procurando canais, você vai encontrar ali dois tipos de sessões que são extremamente comuns de você encontrar, tá? Mas existem outros formatos também que podem ser trabalhados, que inclusive podem trazer benefícios hidráulicos também para o seu projeto. E por fim, quais são os critérios para você avaliar a melhor sessão no seu projeto em específico, tá? Então, não existe uma melhor sessão universal, tá? Existe a melhor sessão para o seu projeto em específico. E o que você vai ter que olhar? Quais são os critérios? Qual que é essa análise multifatorial que você vai ter que fazer esse checklist para chegar nesse resultado da sessão ideal de projeto? Isso que a gente vai ver nesse ponto 4, beleza? Então, vamos começar aqui pelo início, né? O que são as canalizações? Deixa eu arrastar para cá. Então, eu coloquei uma definição bem simplória aqui, porque a gente vai ver bastante de canal ao longo da aula, só para que você já possa se situar. Então, obras hidráulicas destinadas à condução de escoamentos livres. Então, olha só. Nós temos aqui uma foto de uma canalização feita com revestimento aqui em gabião, uma sessão composta. E qual que é a função dela? Qual que é a função dessa canalização? Ela foi destinada para conduzir esse escoamento livre, porque não é um escoamento pressurizado, é um escoamento livre, tem a ação da pressão atmosférica. Então, a função dessa canalização é dar vazão, é escoar justamente essa lâmina d'água que a gente está vendo aí, dar vazão a esse escoamento livre, ok? Obviamente, existem funções secundárias que é o seguinte, se eu estou trabalhando com essa canalização, eu não quero que tenha erosão na minha margem. Então, a função primária da canalização vai ser conduzir esse escoamento, ok? Algumas funções secundárias, olha, proteger a margem contra a erosão seria uma função secundária. Por quê? Muitas vezes nós temos ali um curso d'água, que um trecho de curva, principalmente em trecho de curva, na margem externa, a água não faz a curva, ela vai batendo na margem externa, os filetes de água, e eles vão sendo redirecionados à jusante. Isso gera um acúmulo de tensão de arrasto na margem externa. Então, pessoal, nesse cenário, nós temos aqui um problema de erosão, muitas vezes. E esse problema de erosão pode, cada vez mais, se aproximar de uma edificação, de uma avenida, de algo que já foi construído, tá? Obviamente, quando a gente olha para o cenário ótimo da visão hidrológica, hidráulica, de planejamento mesmo da cidade, esses cursos d'água precisariam estar afastados ali de qualquer tipo de construção, qualquer tipo de casa, qualquer tipo de avenida, ok? Porque o curso d'água já tem esse serpenteamento natural. Então, você tem um curso d'água reto, vai passar um tempo, ele vai estar um pouco tortinho para um lado, para o outro lado, ele vai criar essas curvas, esses meandros, naturalmente, porque faz parte, é um elemento vivo, ok? Então, se a gente fosse planejar uma cidade do zero, ah, vamos fazer uma cidade nova. Então, os critérios seriam esses, afastar a construção, afastar as avenidas, afastar as casas do curso d'água. Primeiro, porque ele pode ter esse livre movimento de serpenteamento, que é natural do curso d'água, e segundo, porque na questão de quantidade de água, quando chegar nas cheias, ele vai atingir uma cota e a nossa cidade vai estar protegida dessa cota, tá? Mas isso, pessoal, seria o cenário ideal. O que nós temos hoje no país, até culturalmente, é que as cidades foram urbanizadas em torno do curso d'água. Então, hoje nós temos cidades que as avenidas principais estão em cima do curso d'água, estão nas margens do curso d'água. E ali nós já temos shopping, casas, prédios, tem todo um aglomerado urbano que é impossível de retirar tudo isso, né? E zerar, né? Resetar, né? Não tem como. Então, nós temos aí que trabalhar com soluções aí que vão mitigar esse problema, que vão trazer o melhor desempenho ali dessas sessões, né? Tentando gerar o máximo de amortecimento. Então, são situações que acabam fugindo um pouco do cenário ideal, por isso, da complexidade do problema, tá? Esse tipo de projeto de macro-drenagem, tipo de canais, né? De consultorias, de modelagens. Isso daqui é um projeto, por exemplo, que nós desenvolvemos uma consultoria. Aqui tem um mapa de fundo, né? Da consultoria que nós desenvolvemos. Tem até uma mancha de inundação aqui, ó. Bem clarinha, né? Que nós fizemos aqui dentro do software REC RAS, né? Que é uma ferramenta aí de modelagem hidrodinâmica. Que essa consultoria, né? Ela foi desenvolvida para uma empresa de projeto que estava desenvolvendo um projeto de macro-drenagem. Desse trecho aqui de canalização, tá? Então, olha só. Essa consultoria gerou uma receita aí de quase 44 mil reais. E não foi nem o projeto, tá? Isso aqui só foi uma consultoria de modelagem para a empresa que estava desenvolvendo o projeto de macro-drenagem. Projeto do canal de macro-drenagem. Então, pessoal, aqui nós temos um grande potencial de você atuar nessa área, porque nós estamos falando de obras grandes, tá? De projetos grandes. Se a gente fala, por exemplo, de micro-drenagem, nós temos ali, basicamente, sarjetas, ruas, bocas coletoras, rede de drenagem, né? Então, é um sistema de drenagem micro, né? Como tem o nome micro-drenagem, que vai desaguar na macro, né? Aí nós temos os córregos, os canais, os cursos d'água. Então, aqui nós temos obras maiores, projetos maiores, quilométricos, né? Então, nesse caso aqui, nós desenvolvemos essa consultoria, né? De modelagem hidrológica, utilizando o software REC-HMS, modelagem hidrodinâmica, utilizando o software REC-HAS, para gerar essas manchas aí de inundação, já nas alternativas do projeto, né? De canal aí de macro-drenagem. Isso aí gerou uma renda de aproximadamente 44 mil reais, tá? Então, é uma área aí que você consegue atuar e ter um retorno aí bastante interessante, ok? Bom, beleza. Então, passando aqui para o segundo ponto, e esse ponto, ele é muito importante. Como eu disse, ele acaba entrando como uma análise bastante conceitual, mas dá uma diretriz muito boa aí para o seu pensar, para o seu raciocínio lógico, para a sua visão de drenagem, ok? Então, olha só. Cuidado com o efeito cascata. O que eu quero dizer com isso? Efeito cascata, ou efeito dominó, é aquele primeiro efeito que pode gerar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um sexto, um sexto, um sexto, em decorrência, tá? Então, qual seria o efeito cascata da gente trabalhar só com canalizações, canalizar tudo, trabalhar com um monte de canal? Qual seria o efeito cascata que a gente tem que ficar atento? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Diminuição da rugosidade. Então, aqui nós temos uma tabela da DPO11, da E, e aí nós temos as rugosidades para alguns tipos de material. Por exemplo, terra, grama e rachão, aqui está com 0,035 coeficiente de mânico. Gabião, 0,028. Pedraga amassada, 0,025. Aço corrugado, 0,024. Concreto, 0,018. Por que eu estou colocando esse ponto para vocês, pessoal? Pelo seguinte fator. Olha só. Imagina que você tem um curso d'água natural, ok? De terra, de grama, né? Algum material natural. E você tem uma rugosidade para esse curso d'água, para esse córrego, por exemplo, tá? Então, essa rugosidade, quando você vai fazer uma análise hidráulica, ela é muito importante, porque ela vai governar ali sobre o nível d'água, sobre a velocidade do escoamento, ok? A rugosidade. Então, se eu tenho um material muito rugoso, na minha seção hidráulica, o que vai acontecer com a velocidade e nível d'água? A velocidade tende a ser menor, né? Porque é um material muito rugoso, né? E o nível d'água tende a ser maior. Por quê? Porque o escoamento é mais lento, né? Então, a lâmina acaba sendo um pouco mais alta, ok? Esse é um cenário para um material bastante rugoso, como é o caso aí de córrego natural, com vegetação, com grama, com terra, etc. Tá? A partir do momento que eu vou canalizar essa seção, eu estou trocando aquele material natural por um material artificial, muitas vezes. Tá? E esses materiais artificiais tendem a apresentar uma rugosidade muito menor. Então, nós estamos saindo no cenário 1, né? Com uma seção bastante rugosa, estamos indo para um cenário noivo, com uma seção mais lisa. O que vai mudar nesses parâmetros? Velocidade aqui tende a aumentar e lâmina d'água tende a diminuir. Ah, mas diminuir a lâmina d'água é bom. Bom, se você olhar pela visão micro da coisa, uma seção somente, reduzir a lâmina d'água, diminui o risco de estravazamento para aquela região, parece que é bom. Mas existe o efeito cascato, né? Que a gente vai ver aqui ao longo desse item. Então, fiquem atentos só com essa mudança aqui, ó, de rugosidade. Obviamente, nós temos aqui vários materiais, como o gabião, né? Que quando você aplica ele, ele já tem uma rugosidade um pouco mais próxima de um solo natural, aqui 0.028. E com o tempo, ele permite com que a vegetação cresça de novo. Então, depois de um tempo, a rugosidade tende a ficar muito similar à inicial, ok? Então, esse efeito acaba sendo menor, né? A médio e longo prazo. Já o concreto, não. O concreto, ele é bastante liso, né? 0.018 de rugosidade. E não vai crescer vegetação no concreto, né? Ele é quase que uma capa impermeável, né? Às vezes cresce um pouquinho de vegetação na junta de dilatação, até no barbacã, né? Que às vezes cresce ali, mas é algo muito pontual, né? Nem leva em consideração esse efeito, tá? Então, ele tem uma rugosidade bem baixa e ele vai permanecer, provavelmente, com esse nível de rugosidade por muitos e muitos anos, ok? Então, esse é um primeiro efeito, né? A primeira mudança que a gente tem. Outra questão que a gente tem que ficar atento é o seguinte. Retificação do curso d'água. Olha só. Aqui no desenho, nós temos um curso d'água com bastante... com muitos meandros, muitas curvas aqui, né? Que é um trecho aqui que está como after, né? Que é depois. E aqui o before seria um trecho reto, né? Então, seria um cenário para a gente recuperar, né? Recuperar a sinuosidade de um curso d'água, né? Ou seja, tem um trecho que ele é reto. Então, recuperar esse trecho que é reto, né? Recuperar ele em formato de meandros, né? Seria essa proposta aqui. Mas o que a gente vê na realidade é o inverso, né? A gente vê que muitas vezes é um córrego que tem a sua sinuosidade, tem ali as suas curvas, né? Mas ele é retificado muitas vezes. Então, seja por uma questão até de planejamento urbano mesmo, de ah, não, eu vou retificar porque eu vou fazer a avenida lateral e a avenida reta. Não vai ser uma avenida cheia das curvas aqui. Então, passa muito pela gênese, né? da formação mesmo ali da área urbana, né? Então, hoje em dia, nós temos essa formação que ela é muito regida, né? Pelos pavimentos, né? Pela parte viária. E não é regida pelos cursos d'água. Aqui, na minha visão, ela deveria ser regida pelos cursos d'água. Porque eles já estavam lá antes da gente chegar. Eles são organismos vivos ali, né? Então, assim, teria que se seguir mais baseado no curso d'água do que numa questão viária, né? Mas, assim, isso aí já é discussão para outros pontos. Mas o fato é que, hoje, se você for observar as cidades, os cursos d'água canalizados, eles são bastante retificados. Eles são bastante retos. Tem uma curva aqui ou ali, mas tem um trechão dele bem reto, né? Bom, o que isso gera de efeito? O que isso gera de efeito? Nessa sequência cascata, né? Quando a gente tem essa retificação, a gente diminui o percurso da água. Então, imagina só. Aqui em cima eu tenho o ponto A e aqui embaixo eu tenho o ponto B. Qual é o caminho, né? Qual é o caminho que você vai percorrer, né? Que vai ser mais prolongado, né? Para a água. Bom, o caminho mais prolongado, obviamente, é esse caminho sinuoso. Então, em termos de quilômetros ou metros, ele é mais extenso, certo? O trecho reto, ele é mais curto. Então, do ponto A até o ponto B, a distância é menor, porque ele está retificado. Então, se eu pego o meu trecho sinuoso e estico, ele vai ficar gigantão, né? Agora, o trecho reto é o trecho reto. Então, você tem uma redução do trecho aqui de percurso, tá? Isso daqui, para uma questão hidráulica, uma questão de propagação da onda de cheia, a gente vai ter alguns efeitos no tempo de concentração da bacia. Ok? Que a gente vai ver aqui também. Então, guarda essa informação. Outro ponto, pessoal, aumento de velocidade. Então, se eu tenho uma seção lisa, como revestimento da minha calha, né? Obviamente, eu vou aumentar a velocidade. Tá? Então, o escoamento que passa sobre uma superfície bastante rugosa, ele passa com um nível de velocidade. A partir do momento que ele começa a acessar uma seção lisa, ele passa com uma velocidade maior, né? Maior. Ok? Então, ali nós temos um pouco dessa diferença também de velocidade, dependendo aí do tipo de material de revestimento, que está bem atrelado ao fator de rugosidade, né? Também a declividade, né? Então, se eu vou retificar esse curso d'água, a minha declividade tende a ser maior, minha declividade média tende a ser maior, porque eu tenho que vencer esse desnível do A até o B com uma distância mais curta. Então, a declividade fica mais forte. Então, esses efeitos vão aumentar a velocidade do curso d'água. Bom, tudo isso, né, pessoal, vai impactar diretamente nessa variável aqui, que eu coloquei essa equação, mas existem dezenas de equações aí de tempo de concentração. Essa aqui é a equação de Kierpich. Então, se a gente for olhar aqui, olha só, tempo de concentração vai ser igual a uma constante vezes L, que é o comprimento do Talveg, dividido pelo desnível do Talveg, ou do canal, curso d'água. Bom, quando eu olho para essa equação, o que eu percebo logo de cá? Se eu tenho o meu L aqui na equação, e esse meu L, por um processo de retificação, por exemplo, ele é reduzido, tá? Eu tinha um L grandão aqui, ó, trecho sinuoso, tá? Agora o meu L é um trecho reto, então ele é menor. Se o meu L aqui, ele tende a ser menor, o que vai acontecer com o tempo de concentração? Ele tende a reduzir também, certo? O L está aqui em cima na equação, então se ele é menor, o tempo de concentração também diminui. Se o tempo de concentração diminui, porque teve uma retificação, e porque foi aplicado um material muito liso, e esse material muito liso acelerou a velocidade, então esses efeitos foram somados. O que vai acontecer com a vazão de pico? Ela tende a aumentar. Então se eu diminuo o tempo de concentração da bacia, a vazão de pico tende a aumentar. Então quando eu olho com aquela visão micro de uma única sessão e vejo o nível d'água diminuindo, se eu olhar só com essa visão, eu não consigo enxergar que talvez eu estou acelerando esse escoamento, eu estou diminuindo o tempo de concentração, e eu estou aumentando a vazão de pico para juzante. Então eu estou pegando o meu problema de montante, jogando para juzante, ainda amplificando, potencializando esse problema. Então esse é o efeito cascata que nós temos que ficar muito, muito atentos, ok? Então como fugir aqui desse efeito cascata? Bom, trabalhar no máximo com materiais mais rugosos possíveis, mais próximos da rugosidade do próprio curso da água natural, para que a gente não tenha esse aumento de velocidade por questões de N de Manning, né? Trabalhar o mínimo possível com retificações, tentar respeitar ao máximo o trajeto natural do curso d'água, para que a gente não reduza essa extensão do curso d'água, né? E reduzindo essa extensão, a gente reduz o tempo de concentração, então fugir desse cenário. Sem a gente trabalhar com sessões ali bem projetadas, com material bastante rugoso, a gente reduzir o máximo aqui esse aumento de velocidade, então manter a velocidade muito similar ao que nós já tínhamos anteriormente, para que o nosso tempo de concentração seja preservado, a gente não tenha esse efeito de amplificar a vazão de pico, tá? Então esse efeito cascata aqui, pessoal, ele é muito, muito importante vocês estarem atentos, ok? Então como eu comentei, é uma questão bastante conceitual, e como é conceitual, ela deve reger aí os seus projetos, reger a sua atuação profissional nessa área, né? Bom, vamos para o terceiro ponto aqui, então. Tipos de sessões mais usuais. Essas três sessões, vamos colocar essas duas primeiro, são as mais usuais, tá? Ou seja, aqui está com gabião, né? Mas poderia ser concreto, poderia ser pedra de argamassada, mas aqui eu estou falando de geometria. Então, geometria da sessão trapezoidal e geometria da sessão retangular. Essas duas geometrias, se você for pegar seu carro e andar pela cidade, começar a procurar aí os canais e o que mais, você vai ver que essas duas geometrias são as mais usuais, né? São as únicas? Não, não são as únicas, mas não tem como negar que elas são as mais usuais aí, aplicadas Brasil afora, tá? Então, a primeira geometria lá em cima é uma sessão trapezoidal, por quê? Porque a sessão hidráulica dela forma a figura de um trapézio, por isso de trapezoidal, tá? Essa sessão, pessoal, ela, vamos colocar assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, seria a melhor sessão para você trabalhar, ok? No seu projeto. Por quê? Porque, olha só, ela tem uma geometria que se assemelha bastante, né? Com o curso d'água natural, né? Com uma sessão transversal de um curso d'água natural. Ou seja, você não vai encontrar sessões de curso d'água verticais, né? As margens verticalizadas, ok? Você vai encontrar um taludinho, uma margem inclinada, às vezes dois para um, às vezes bem variado, mas há uma inclinação na margem. E quando eu trabalho com essa sessão trapézioidal, né? Há uma aderência melhor, uma conformação melhor dessa geometria com o curso d'água natural, ok? Então, essa opção de sessão trapézioidal, ela tem essa aderência, essa conformação melhor com a sessão natural, já do curso d'água, tá? Esse é um fator. Outro fator para eu achar essa sessão a melhor sessão para você trabalhar, é o custo, né? Porque você acaba trabalhando com soluções somente de revestimento de calha, e não de contenção da calha, tá? Então, obviamente, né? Sempre que possível trabalhar com a sessão trapézioidal, você tem esses benefícios. O fato é que nem sempre dá para trabalhar com ela. Por quê? Porque existem casos, né? Que você não tem espaço, né? Como eu comentei. Então, às vezes, a casa do cidadão já é a parede do canal. Você não tem espaço para fazer nada, para taludar a margem, né? Às vezes, você tem uma questão de estabilidade da sua margem. Então, a margem que não está estável. Então, você tem que gerar uma certa estabilidade para ela. Então, existem alguns fatores que a gente vai ver aqui na sequência que podem mudar a sua especificação de sessão, né? Fazendo essa análise multifatorial. Mas, se todos os quesitos estivessem ok, se fosse possível em todas as análises, a sessão trapézioidal seria, obviamente, uma sessão top one, né? Para você trabalhar. Ok? Beleza. Embaixo, nós temos uma sessão retangular. Como eu disse, aqui está com gabião caixa nas laterais. Poderia ser concreto, poderia ser pedra argamassada, né? Então, a figura acaba sendo, basicamente, um retângulo ou algo muito próximo disso. No caso aqui do gabião, ele tem uma certa inclinação de face, né? De seis graus. Então, não é um retângulo. Ele acaba sendo um trapézio bem fechadinho, né? Mas é muito mais próximo de um retângulo, tá? Por isso, uma sessão retangular. Bom, nesse caso, perceba que as margens, elas não são taludadas mais. Elas são margens quase que verticalizadas, tá? Qual que é o benefício dessa sessão? Bom, um dos benefícios é a questão de espaço. Então, aqui, quando você não tem tanto espaço disponível, você consegue locar essa sessão, mesmo não trabalhando com a margem taludada. Por quê? Porque a face do gabião já vai ser a proteção da sua margem. Já vai fazer parte do perímetro hidráulico, tá? Outro ponto positivo dessa sessão, que muitas vezes pode ser até um ponto definitivo pra você, é a estabilidade geotécnica da sua margem, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos contenções laterais. Não é simplesmente um revestimento de calha. Aqui nós temos revestimento de calha no fundo, né? Com revestimento mesmo, mas nas laterais nós temos uma contenção. que está em gabião, mas poderia ser pedra e água amassada, poderia ser concreto ou outras soluções. Mas o fato é que essa estrutura lateral serve não só como revestimento da calha, como parte do perímetro hidráulico, mas também como contenção da sua margem. Então, se a sua margem tem uma certa instabilidade, essa contenção tende a gerar essa estabilidade que você precisa, contendo a sua margem contra o imposto de solo, sobrecarga, ação de água e tudo mais, tá? Então, pessoal, muitas vezes, né, nós não conseguimos trabalhar com uma sessão trapezoidal, seja por questão de espaço, seja por questão de estabilidade. Então, nós temos aqui uma segunda sessão que é a retangular, que ela também é bastante utilizada, tá? Ah, professor, mas só tem essas duas sessões, então, né? Não, existem outras sessões, como, por exemplo, uma sessão aqui mista, né? Uma sessão composta, onde eu tenho a parte inferior da sessão com uma calha retangular e a parte superior da sessão com uma calha trapezoidal. Então, se você não consegue enxergar ainda muito bem essa questão, eu vou fazer um, tirar um print aqui, que seria o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma caneta azul. Então, aqui seria uma sessão retangular na calha inferior, tá? Então, teria basicamente um retângulo aqui embaixo, ok? Então, seria uma calha aqui retangular para os TRs menores, né, para o nível d'água mais constante e aqui em cima eu teria uma sessão trapezoidal. Tá? Então, perceba que eu tenho um trapézio aqui em cima, tá? Para TRs maiores e tudo mais. Essa sessão, inclusive, pessoal, sessões compostas, duplo retângulo, duplo trapézio, elas são excelentes sessões do ponto de vista de propagação de onda de cheia. Por quê? Porque quando a gente avalia a celeridade da onda, né, a velocidade com a qual a onda se desloca para a juzante, né, a gente percebe que nessa sessão aqui, quando o nível d'água ainda está variando dentro do retângulo, né, nós temos uma certa celeridade, né, numa análise ali de propagação. Só que quando esse nível d'água ultrapassa aqui a sessão retangular e começa a acessar a sessão trapezoidal, para cada centímetro de lâmina d'água que aumenta, a sua área aumenta bem mais, né, porque agora é uma sessão trapezoidal. Então, se eu aumento um centímetro aqui na minha área trapezoidal, a minha área em planta, ela aumenta bem mais, né, esse aumento é bem maior. E isso faz com que a nossa celeridade tenha uma redução ao longo dessa propagação, tá? Então, quando a gente fala de drenagem, a gente não quer acelerar essa propagação, a gente não quer acelerar esse escoamento. Até porque a gente sabe que se a gente acelerar, nós teremos uma redução do tempo de concentração e, em decorrência, um aumento de vazão de pico, certo? Então, essa propagação, essa celeridade que acaba sendo menor, né, quando nós temos o acesso da água a essa sessão trapezoidal, da parte superior, ela é benéfica do ponto de vista hidráulico, ok? Então, é uma sessão também interessante de ser avaliada. Agora, o mais convencional realmente acaba sendo essas duas sessões, né, mas hidraulicamente falando, essa sessão tem alguns benefícios bem interessantes, tá? Bom, beleza. Então, quais são os critérios que eu devo levar em consideração para determinar aqui a sessão do meu projeto? Primeiro ponto, né, a conformação com o meio ambiente, ok? Então, um curso d'água, né, é um curso vivo, ok? Então, ele vai precisar de uma interação com o solo, né, então, quando eu trabalho com uma canalização 100% impermeabilizada, pode esperar que vai dar algum problema, tá? Se você já não projetou prevenindo esses problemas, já se antecipando, né, você só projetou um canal lá totalmente impermeabilizado, vai dar algum tipo de problema. Por exemplo, um rebaixamento rápido da calha, seu canal tá em carga, né, as margens laterais estão saturadas, parou de chover, o nível da água do canal baixa, e a água que tá na margem tende a migrar pra dentro do canal. Só que se eu tenho um revestimento impermeável, ela não consegue migrar pra sessão hidráulica. E aí a água, meu amigo, não tem como ficar brigando com ela não, ela sempre vai ganhar. Ela vai trincar o seu material, vai passar por algum ponto, né, que vai gerar uma patologia. Por isso que pra soluções mais impermeáveis, são trabalhados com barbacã, conjunto de dilatação, né, então, por quê? Porque precisa ter essa conformação com o meio, essa integração com o meio. aqui, por exemplo, é um canal, ele foi revestido com colchão, né, gabião colchão, colchão reno, e aí perceba que depois de um tempo, ele, assim, a vegetação que já existia no canal, volta a existir novamente, né, obviamente que no tempo zero da obra, pessoal, esse impacto vai acontecer, né, corte, aterro, movimentação de terra, não tem como ter a obra sem um impacto, ok? Agora, depois de um tempo, esse impacto tende a ser dissolvido pouco a pouco, porque a vegetação volta, né, a ocupar o espaço que já era dela, o nível da água, do solo para o canal, né, continua migrando, nos dois sentidos sem problemas, né, então, essa integração, ela é bastante interessante você levar em consideração no seu projeto, não só porque é um ambiente vivo aqui, mas para evitar tipos de patologias aí, né, que a gente vê no dia a dia, tá? Outro ponto que você vai ter que levar em consideração, pessoal, espaço, ok? Essa foto aqui representa bem, né, vários cenários aí, que inclusive eu já visitei, e tal, né, que são os cenários comuns que a gente encontra hoje em dia, né, inclusive eu tive uma experiência de uma vez de apresentar alguns casos, assim, de obra, assim, que a gente trabalhou, né, para uma turma nos Estados Unidos, que veio para o Brasil, né, e a gente fez uma apresentação para eles, e aí quando a gente apresentou a sessão retangular, com as margens quase verticalizadas, eles falaram, pô, mas por que você está verticalizando a margem, né, e aí a gente ficou meio assim, pô, é porque tem casos que não cabe nada, tem casos que, né, não dá nem para proteger nada de nada, né, questão de espaço e tal, e a gente percebeu que eles não entenderam muito bem essa explicação e tal, e bom, e seguiu a apresentação. Depois, quando eles foram apresentar os casos lá dos Estados Unidos, de canais, de proteções de margem e tudo mais, a gente entendeu até a dúvida deles, por quê? Todos os casos que eles apresentaram, eram canais com a margem taludada 3 para 1, que vai dar lá uns 18 graus, 3 para 1, depois dessa margem tinha 3 metros de grama, para depois ter alguma coisa, para depois ter alguma avenida, alguma construção, então era um espaço ali que realmente, nesse cenário, não faz sentido você verticalizar a parede do canal, ok? Por isso que a gente falou da sessão trapezoidal, não faz sentido nenhum, né, só que o fato é que aqui no Brasil, a gente não está nesse nível, né, de ter o curso d'água, mais 3 metros de grama para depois, as nossas cidades, né, infelizmente, passam muitas vezes aí por esse cenário, onde a casa já está na beira do córrego, isso quando o pessoal não faz uns piquetes e faz a casa em cima do córrego, né? Então, assim, questão de espaço, é sim uma variável aí nessa análise multifatorial que não tem como fazer vista grossa, porque senão você vai fazer um projeto do mundo ideal, e quando o seu projeto for para o mundo real, você vai ver ali que vai ter que desapropriar meio mundo, né, e desapropriação hoje em dia, qualquer prefeitura, qualquer órgão está fugindo, né, primeiro por questões aí sociais mesmo, de conscientização, segundo por questões econômicas mesmo, né, então são pontos aí para a gente levar em consideração nessa análise do tipo de sessão. Outro ponto, né, pessoal, velocidade do escoamento. Então, olha só, essa é uma tabela do DPO também, 11, né, do DAE, mas existem alguns pontos aí a serem questionados, ou não questionados, mas avaliados com mais critério. Por exemplo, né, nós temos terra 1,5 metros por segundo, mas não é qualquer terra, né, uma areia, por exemplo, solta não vai suportar isso, tá, meio metro por segundo já lavou a areia. Então, acaba sendo uma tabela um pouco simplória para o grau de complexidade que nós temos aí de materiais, de revestimento e tudo mais. Então, é muita atenção, né, e critério nessa análise. Aqui está bem simplificado. Terra, está bem geral. Gabião, tem gabião caixa, gabião colchão, né, cada um vai ter um tamanho de pedra, cada um vai resistir uma velocidade. Inclusive, existem ensaios de gabião que apresentam velocidade de 5 metros por segundo, né, quase o dobro, né, do que está aí. Pedra agamaçada, aí não tem tanta variação realmente. Concreto também, tem trabalhos aí que apresentam concreto para velocidades maiores, né, dependendo da resistência do concreto. Concreto de vertedor, por exemplo, de barragem, vai suportar 15 metros por segundo, 20 metros por segundo. Então, existem subdivisões dentro desses itens, tá? Mas, é fato que as velocidades devem ser levadas em consideração para a especificação do material. Por quê? Se eu vou colocar um material que não suporta aquela velocidade, vou ter problema, né? Vou ter problema. Então, se eu coloco lá, projeto o meu canal só em terra, mas a velocidade é 3 metros por segundo, a minha seção projetada nas primeiras cheias vai ser lavado, né, vai ser lavado, tá? Então, muita atenção também na análise de velocidade, tá? Outro ponto importante, pessoal, qualidade do solo de fundação. Bom, hoje em dia, quando a gente vai trabalhar com esses canais, via de regra, esse solo de fundação não é competente. E quando eu falo não é competente, eu quero dizer o seguinte, não tem capacidade de suporte adequada para você apoiar um canal retangular, por exemplo, em cima, que vai ter um peso e tudo mais, pode afundar esse muro, tá? Então, muitas vezes, né, o solo de fundação, ele é um solo ruim ou muito ruim, né? Difícil de achar um solo bom, assim, em córrego, né? Você vai achar um solo mediano, ruim ou muito ruim, né? Solo mole, muitas vezes. Então, deve ser feito, nessas condições, um tratamento na fundação. Como que é feito normalmente? Agulhamento com rachão, né? Lança rachão, amaca na agulha, ou faz um corte da fundação, troca a parte da fundação por rachão, faz um laço de rachão para apoiar em cima a sua canalização. Então, existem esses tratamentos, estaca de eucalipto, né? Cravada na fundação, eucalipto tratado. Então, existem essas tratativas aí de fundação. Mas o fato é que, muitas vezes, trabalhando com laço de rachão, uma troca mais superficial, não tem como garantir que não vai ter assentamento durante a obra. E aí, isso pode refletir para a sua estrutura. Se a sua estrutura do projeto do canal for uma estrutura rígida, obviamente, tende a ter fissuras, trincas. Se for uma estrutura flexível, tende a não ter trincas, né? Então, ela acaba absorvendo isso durante a obra. Então, isso também é levado em consideração na determinação do tipo de material e geometria da sua sessão. A qualidade do solo de fundação. E para você saber essa qualidade, no mínimo, uma sondagem, né, pessoal? No mínimo, uma sondagem para você ter o número de golpes e a caracterização desse solo para você fazer uma adoção dos parâmetros de resistência do solo com peso específico, com diatrito e coesão, tá? Para aí sim você fazer uma análise de tensão e tensão aqui na base, tá? Bom, e por fim, né, pessoal? A questão do preço. Então, por exemplo, aqui é uma planilha do DR de São Paulo que tem os preços aqui por metro cúbico, metro quadrado, gabião, de colchão e tem vários materiais lá, né? Então, a gente tem que avaliar também o preço, né? Então, é muito comum se fazer uma análise de trade-off, né? Que é cruzar ali algumas opções de geometrias, de materiais para ver qual que é a opção que mais vai atender economicamente e tecnicamente o nosso projeto. Então, a parte econômica passa pelo preço. Então, aí nós temos que ter esses preços estimados para saber o quanto vai custar o nosso projeto por metro linear, tá? Então, isso daí também é uma etapa importante para essa definição. Então, em resumo, pessoal, aqui nós temos alguns pontos importantes de conformação com o meio ambiente, análise de espaço disponível para a implantação da sessão, velocidade do escoamento para ver qual material foi exportado a determinada velocidade, análise de fundação para ver se esse solo é ruim, é muito ruim, é mediano, que tipo de solução que eu vou colocar em cima que aceite, né? Muitas vezes, um certo assentamento de óbvio sem trincar e o preço aqui também por metro linear, tá? Então, aqui são as variáveis que você precisa estar atento aí para você definir a sua sessão, tá? Bom, pessoal, então, espero que tenha ficado mais claro aí para vocês esse caminho que vocês devem tomar, né? Para chegar aí numa sessão de canal de mapa do denage, perceba que a gente não falou somente da hidráulica da coisa, mas outros fatores, como eu havia mencionado no início, né? que vão também interferir na sua tomada de decisão que você precisa estar 100% presente para isso, beleza? Então, pessoal, lembrando que dia 1 de julho começaremos o nosso mini curso de desenagem urbana, faça a sua inscrição, o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, deixe o seu like, compartilhe ele com outros colegas aí do seu ciclo social e se inscreva no canal para você não perder os outros conteúdos que nós temos produzido aqui, beleza? Então é isso, pessoal, fiquem com Deus, grande abraço, até uma próxima, tchau, tchau.